A CIDADE NO BRASIL Então, qual um de nós vai voltar para Telostra? Você ou eu? Eu não vou. Agora, isso é o que eu era nascido para fazer. O Huntsman está realmente interessado nisso. Apenas o assistindo está me empurrando também. O cara ia pegar uma coisa muito boa aqui, hein? Relíquia de cago-osso. É algo que eu precisava. Outra. Tome. Só item bom aqui, filho. Dá licença. É, respeita, né? É lógico que ele vai estar aqui nesse inferno, né? O lugar mais fraco do Brasil é ele. Tem de morte. A primeira que acontece está aqui em São Paulo. Essa é a história. Eu vou morrer aqui dentro de algum momento. Ah, você está malvado! Eu vou morrer! O que ele está malvado! Ele está malvado. Mas você está malvado! É tipo uma quimera? Não, isso é feio. Prepare-se para ser humilhado. Vá! O Cíntico com o fogo dentro de você vai sair! Segura, peão! Nem lembro como é que joga esse jogo, mano. Parece que faz 50 anos que eu não jogo. Calma lá, calma lá, calma lá. Poçãozinha porque tá quente. A Itaguarda tá queimando. Pô, amigo, acho que eu não posso brigar aí onde você tá, mano. Pô, amigo, acho que eu não posso brigar aí onde você tá, mano. Tô louco, tô me dando. Tô louco, mano. Tô dando mais cola aqui, mano. Tô mal mais cola aqui, mano. Que isso, quebrou o chão Ele é bem mais fácil Eu disse que você ainda pode ser bombado Se você subisse mais um pouquinho Estava bom Que isso, estou tomando o tropeio do bicho Tem parado, estou tomando o rapado como o outro ponto E o gato não vai nada Ah, que coisa Já acabou a minha bebida gelada? Não, não Cuidado Como se não tivesse cuidado A gente começa a luta Ah, não tem que ficar pronto por nada Ai, meu Deus Foi É óbvio, né É preciso vir nesses bichos e mure a stun Cara, é ridículo esse negócio Você toma o tropeio do bicho inteiro Aí não acontece nada Aí você toma uma rabadinha E pronto, você está destornado por 5 minutos Agora sem vida, então Isso é uma beleza Cara, acho que não é tampões o problema O bicho bateu e eu fiquei tonto Não era rugido Era para esse gato ter a prioridade Quando você toma a stun Ele não ia acordar Mas ele ignora essa diretriz de comand A única função dele é essa Corri Não dá tempo de cancelar a animação Eu vou fazer o que? Não dá tempo Eu sei que ele ia me matar Mas não tem como cancelar a animação Eu sei, gente É óbvio que ele ia me matar Mas não tem como ser a animação Essa arma funciona assim Se você está batendo Você vai tomar o golpe Não tem o que fazer A dor era ele que tivesse Mas não é Dark Souls É, já vi que vai fracassar isso daqui já Porque já foi duas vidas Tem mais uma Ai, ai, ai Depois que eu zerar a história principal Eu vou pensar de fé Vou voltar só depois de 5 anos Isso O que é isso? O que é isso? Oh meu deus! Morreu de novo, obrigado! Mano, não tem o que fazer As três vezes que eu morri é simplesmente que a mecânica do jogo não deixa fazer nada Não tem como se mexer Justo pra caralho Nunca vou usar essa merda, mano, sério Eu mais me irrito jogar isso aqui do que os três Dark Souls e Sekiro juntos Meu Deus do céu, por que eu tentei voltar a jogar isso? Só me dá raiva O jogo parece que é mais RNG que XCOM Se você tomar um golpe é só um abraço Não sei se eu vou fazer DLC não, mano, vou ser bem sincero com vocês Não sei se eu faria DLC Perco muito tempo nesse jogo Nossa, não progrede nada Nossa senhora Grida pra caralho pra não acontecer nada Não sei se eu virar O que é isso? Ajuda agora né? Só não é pior que esses NPC ai, fica pagando de bolada e não faz nada O lendário caçador da primeira, que não vai fazer nada Deve ter pego bomba Eu vi, ele é bem pacífico mesmo Tamanha pacificidade, nunca foi visto E ai tio, boa noite, tudo bem? E ai tio, boa noite, tudo bem? Se você quiser é claro Agora da pra você colocar a voz de IA Na hora que você manda um donate Só que o LivePix estipula pra 5 reais Pode mandar mensagem com a voz Da Dilma, do Bolsonaro, do Lula Do Bob Esponji Não sei se tem mais Mas por enquanto eu vi que só tem essas E ai Fica bichinho Costinha, a estratégia costinha nunca me deixou na mão Com certeza Segura, Piano, segura 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 Porra, não é? Porra, não é? Sai fora, deixa em paz Deixa eu tomar meu refri geladinho Esse aqui agora, só para fechar Vamos de volta no game Preciso da minha deslizada para aumentar a afinidade Isso Não, tá Vamos costinha Game Egg, boa noite Tudo bem Pera ai, segura Segura, segura Segura que ele está bravo Fica frio ai O pão pegou toda a parte dura O que aconteceu? O que aconteceu? Morreu Vem mamãe Ah ele paralisou já queria explodir mano O bicho de fogo começa a tremer ele vai explodir Claramente Pera ai amigo, eu to feio minha arma Pô esse tinha que dar conquista tá? Afiar a arma na frente de um Elder Dragon Ih você marcou a voz lá mano Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Você marcou pra sair com a voz dela? Tem que marcar a voz Ué Será que eles não atualizaram que vai ter a declaração do String Elements? Só funciona com a dele mesmo De qualquer forma Muito obrigado por ter usado pelo donate Tio, muito obrigado Vamos testando Talvez seja isso Observe Tem que ir embora Puta que pariu Puta que pariu Tio de munição Munição Aqui 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 É isso É isso Pera ai mano Puta merda Tem que ir embora Eu quero que ir embora Que asa dura Que asa dura da porra Eu tentei pegar o rabo Tem mais um aqui em algum lugar Ali, ali, ali Vamos ali Eu tentei pegar o rabo Quebrei alguma coisa dele Não sei o que Quebrei alguma coisa dele Não sei o que O bicho por si só Dá dano de calor em volta dele Em nenhum ambiente que ele estava antes Por isso que não ia vir acontecendo do nada Agora que eu percebi isso Tomei a referizinha Segura, segura Momento épico, momento épico O protagonista de anime Puta merda Se tivesse agarrado na cabeça ia ser muito bonito Mas o jogo não ia me dar esse prazer Mas o jogo não ia me dar esse prazer Tá braba Não, não é pra pegar filho de osso Caraca Eu quero achar um lugar que eu possa deslizar Pra eu aumentar a finalidade da arma Ali, ali atrás É ali Meu Deus, eu desviei por 1 cm É ali atrás, vamos ali Corra, corra zanga Deixa Agora será seu fim de ostras Eu tenho terreno superior Puta que pariu Aí deu uma brigada no bicho Mas você me quebra Aí pariu geralmente a minha Na minha tarefa A barriguinha dura da porra, velho Caraca, vamos quebrar essa barriga aí, velho Caraca, vamos quebrar essa barriga velho Caraca, vamos quebrar essa barriga aí, velho Aqui é bacana, aqui é bacana! Aqui é bacana! Eu tenho que guardar todos os minhas armas Desce! Desce! Pega o chifre do bicho e está lá para trás, eu nem consegui pegar o chifre. Olha eu aqui de novo! Lá vou eu! Lá vou eu! Na maior felicidade! Isso aqui não! Para o chão! Esse rabinho é meu! Quebrei alguma coisa! Está chegando o rabinho e a gente levantou! Como é que você fez isso? Perdeu o rabo! Debaixo! Vamos lá! Escama de dragão de fogo! Eu preciso afiar minha arma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Ah, nem pera que ele acertou isso. Se não gastei meu ancestral, eu quero que você foda. Toma. Mais uma. Toma. Mais uma. Toma. Uma hora eu vou pegar você. Toma de novo. Três cutucos na cabeça. É igual o seu Madrug, mas... Toma, toma, toma. Nossa. Deve ser uma Druga, filho. Garra. O cara passa. Juba. Chifre. E outro chifre. Não sei se caiu mais alguma coisa. Tem aquela garra que caiu lá atrás, mas não vou chegar lá nem foder. Está bom o som pra donate o nosso estourado. O nosso é um clássico, né? Nossa! Pô, faz o clipe aí, mano. Não vou conseguir fazer o clipe agora. Aí eu edito depois com o negócio do seu Madruga. Pro Bizec. Pro Bizec. Escama, juba, chifre. Ostergancião. Ah, foi em 1, né, velho? Para a alegria de toda a nação brasileira, matamos o primeiro. Deixa eu ver se consigo dar play de novo na mensagem da Tio lá. Pelo LivePix. Vai que eu consiga, né? Deixa eu ver. Parece que vai fazer o barulho do negócio de novo, né? Ou, peraí. Só para título de teste. É... Cadê, cadê, cadê? Porra, meu. Esqueci onde que é o negócio. É isso daqui? Deixa eu ver. Fazer um teste. Ignorem a tela do OBS. Só para título de teste. Vamos ver aqui agora. Bom, apareceu o bagaço. Vai me sair o som. Por que me sair o som? Não. Vai me sair o som? E aí? Vai me sair? Não. 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 Não entendi A da hora é chato do pneu do nome Poxa, por que não está saindo som mesmo? E se eu tirar isso daqui? Enfim, quando surgiu um tempo na minha agenda Eu teria certeza se melhor Porque eu realmente não sei Pelo menos agora tem um alert que eu sei que Se foi marcado com o áudio É para sair a voz depois Daí eu testo depois aqui Para ver se fosse fazer aparecer É um negócio recente, então acho que não está ainda funcionando direito O que temos aqui de Informações dessa criaturinha agora Fraqueza contra gelo e contra água Faz sentido, hein? Afinal, como a Meg disse mais cedo Porque ele é de fogo Meu, eu vou tomar uma decisão que eu me arrependo depois Mas eu vou no da hora Eu vou no da hora Porque é pessoal Virou pessoal Eu aceito ser derrotado para aquele bicho O bicho é uma da hora ainda Você precisa ir embora Deixa eu ver A roupinha é bonitinha Ah, a roupinha é bonitinha Parece um soldadinho de chumbo Parece um soldadinho de chumbo A roupinha dele Parece um soldadinho de chumbo Essa aqui é a dor de Basel que liberou, carapazoteostra, aí tem não, essa aqui, essa aqui é a outra, Primeiro tem que fazer essa, para depois fazer essa, aqui fazer essa, para depois fazer essa, muita coisa, mas agora eu tenho um encontro, marcado com ele, puxá-la da hora, Essa duas gemas de cérebro para melhorar isso é foda, hein? Usou e várias mesmo, foda-se! E aí Marco, boa noite, tudo bem? Estava vendo se eu achava aqui mais um que dava resistência a vento, acho que era o do Ratalos Azul que dá, é o Antevento 2 aqui, aí eu pegaria, nega a pressão menor do vento, se eu pegar esse daqui, mas eu perderia meu ataque de fogo, e para ele também não mudou muita coisa, intimidação dá o que? Pô, eu acho que eu vou pegar esse daqui, meu, o Antevento 2, o que que eu vou perder aqui? Ah, eu tenho bastante tesílio aqui, não vai fazer falta não, é necessário. A junção de todos os Ratalos, Ratians, etc, para a vitória. A vó porque faltava melhorar as minhas armadurasеть... Melhorei todas, vamos botar joia. Temos alguma joia de anti-venta que dá para colocar aqui? Voo, antídoto, Cris, o nosso que ele está usando... Tem? Aonde? Pô, tem tampão 3, hein? Ah, mas tem que ser level 5 para ignorar. Resistência a vento 2... Ué, Resistência a vento 2 e vem... Ativento 1? Aí é foda. Enfim, vai essa daqui. Elisada de afinidade não, antídoto não precisa disso aqui, vou colocar. Vou colocar... Resistência a dragão. Pele de ferro deixa. É... Resistência a dragão também aqui. E... Resistência a dragão de novo. É isso. Saciedade? Pô, eu tenho esse dragão 3 aqui, velho. Brabíssimo. Ativento 4 e tem esse dragão 3. O que é a saciedade? É... Saciedade. Ah, o da refeição grátis. Era muito boa, tipo, verdade. O que está na minha arma? Ah tá, eu do primeiro lá. Não, eu vou assim, eu vou assim. Assim eu estou confiante. Ah, deixa eu só checar meu... Minha horta, que eu acho que eu preciso fazer poção. Mais equipado que isso, não tem como. Vamos levar a bomba. E aqui é sem misericórdia. E aqui é sem misericórdia. Cara, é bem capaz, viu? Matarei toda geração desse daora aí, olha. Puxalo daora. Nos encontramos de novo. Cala a boca, líder de campo. Ninguém quer saber de você. Tá pra cima? Ih, acho que ele tá naquela região que tem os sapos Mano, tem uns gatinhos aqui Eu poderia pegar os gatinhos e me ajudar, né? Será que ele me ajuda? Gatinho E aí, gente, vocês não querem matar um bicho muito sinistro lá em cima não comigo? Pronto O bravo vem me ajudar, o perito armadilheiro Vambora Eu confio agora, hein? Daota Bebê Olha o que eu tenho pra você aqui, ó Presentinho Se fodeu, otário Você não vai me derrubar, você não faria isso Você não teria coragem Nossa Boa tarde, senhor Você tem um minuto pra ouvir a palavra sobre o do Trans Machado? Agora que ele morder a Bait Agora que ele morder a Bait A gente faz o seguinte Peraí, peraí, peraí Peraí, calma Sobe aqui Tapa o Disterno mesmo, foda-se Vou pegar ele pra cá Tchazam, caralho Tchazam, caralho Em frente, minha lâmina Calma aí Calma aí, bosta na sua cara Você falou pra te mostrar Que eu te desprezo Eu jogo bosta na sua cara Calma aí, mano Calma aí, velho Calma aí, velho Amiga, nossa bomba tá ali embaixo Não sei o que foi lá Tem dois gatos Nenhum deles tira meu stun, velho Não consigo aceitar isso É, acho que ele explodiu, mano Caralho, acho que esse cara Desse bicho é duro pra caralho Porra, todos os índios que dá dano Pegou na asa, velho Eu tô na cara, velho Lá vou eu Para o golpe secreto da família Seu Madruga Nossa Não é muito dano, mas é honesto Porra Deixa eu andar, velho Puxa Pensou? Ah tá Socorro Olha eu Olha eu De novo Da hora Olha eu Observe-se Eu vim Se aproxima Na cara Na cara Na cara Na cara Na cara Na cara Não caiu Não caiu Ele quer mais Ele quer mais Ele pediu mais Na cara Na cara Na cara Na cara Ah, faltou explodir Tá Dordoso Na cara Na cara Na cara Na cara Na coroa Não fuja de mim Da hora Seu fim se aproxima Opa Ih, ele foi pra terra do que tem o sapinho lá agora? É, tá fudido Vem cá, deixa eu te apresentar meus primos aqui Vem cá, vem Não, não faça isso Vem cá Bum Aqui agora, aqui, aqui Bum, toma também Mais um aqui embaixo Aqui Aí ele vai soltar o negócio E vai vir pra cá Isso não é algo que eu tolero Bum 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 Não vai atordoar ele Provavelmente Acabou sapinhos Acabou Agora deslizada mortal Bum 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 se forer Tomou o Grendão? Ai eu no plano Atenção para o momento épico do anime, atenção, faiou, necessidade da faiou, calma, muito tornado aí, calma aí, assim fica difícil. Puxa, cai que susto, agora ele vai punir, daqui 5 horas eu estou lá. Nem para onde que é, mano. Nem foi para mim, desceu para cá. Aqui é bacana, eu gosto daqui também, direto na minha armadilha. Venha, venha da hora. É, vou bater no lugar errado. Aqui, 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 esse daqui. Esse é o verdadeiro, pulo aqui. Puxa, que pariu, nossa. Ah, velho, qual é, mano? O cara, meu filho. Cadê o tiro? Acho que ele estava vendo aí. Esse daqui, é o outro? Não, não é, não é, não é, não é, não é. Qual é o outro, mano? Esse daqui. Esse daqui. Atenção agora para o momento épico de protagonismo de anime, hein. Sword Lange na pena de fundo. Lá vai ele. Quirito Kun. Solo Player. Beta Tester. É ele. Faz seu nome. Puta, o tornado me fodeu. Calma, calma aí, calma. Lixo de ser humano. Lixo de ser humano. Tem que descer? Ah. Tende aqui. Meu firepower. É ele? PqmD, shower. Tende aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tomada 2, pavor aí, diretor. A criatura vindo pra cima de mim e eu indo pra cima dela. Não? Não? Qual o problema que eu tenho com essa rampa aqui, produção? Tá bom. Vamos lá. Eu tenho. E aí Epic fail Caramba meu filho, para quieto por 2 segundos Cara não tem como Esse bicho era feito para militar Tudo que eu odeio Esse cara tem ganho Esse pulo não ajuda né velho Toma 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 Esse tiro não cancela Para lá agora Só fazer esse daqui primeiro Que a briga começou agora Eu te vi Lá no canto da sala Para Seu Nome Eu queria saber O que O jeito é usar esse negócio Chega mais rápido Esse daqui Caraca você ligou na play Você ligou na play Não foi como eu imaginei que seria Tu que pariu Tu que pariu minha querida Morro 100 na cara Agora Segura ali Mas é isso Essa é a play Foi lá de novo Jogou lá em cima O Brasil O Brasil Caraca Não deve botar aqui não Calma ai mano É agora, é agora Atenção, cadê o bicho? Ele sumiu Ele sumiu Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tão perto e tão longe Tão perto e tão longe Tem alguma coisa na minha mão Eu ia deixar uma formiga Mas eu tive que olhar isso Por que aqui não pegou? Por que tu tá agarrando velho? É que falta fazer pausa Minha avó tá coçando agora Caraca de formiga Do caralho velho Pronto Tô atordoado de vento Tô com uma produção de vento Ele é isso Não tá agarrando Que que acontece Aí Tô com uma我不知道 Tô com uma mão Tô com uma mão Atenção! E agora? Como é que todos aguardavam? Zangijão! Pulou! Não. Ainda não, gente. Ainda não. Não sei que eu estou batendo, mas está dando dano. Pronto. De prima, senhores. O Teoski de prima e o Daora de prima. Tá bom? O que mais? E vem o próximo. Esse aqui sabe o que é o ódio do trabalhador médio. Tem pouco tempo para jogar e tem que correr no jogo. É, infelizmente eu não tenho editor, mano. Mas eu coloquei um vídeo no YouTube lá de eu apanhar a primeira vez. É que teve duas lives que eu briguei com ele. Deve ter algum vídeo que eu deixei passar, mas tudo que eu vi que estava no chão eu briguei. Eu acho. É um novo vídeo do quadro. Vamos lá. Vamos lá ver. Quebrou umas coisinhas lá, né? E foi com o Vale, hein? O que é isso?